Fala pessoal do YouTube, hoje mais um vídeo aqui com o meu grande amigo Ricardo Vilar na oficina dele. Eu adoro gravar aqui porque é tipo uma Disneylândia de cuteleiro aqui, né? É a fábrica de chocolate, né, cara? Dos fazedores de faca. Mas aqui a gente vai falar de um assunto que vocês têm perguntado muito aí no canal, que é a tempera. Eu, aliás, listei aqui várias perguntas que vocês mesmos mandaram, tá? E depois nós vamos ver também, depois de responder as perguntas, vamos ver uma tempera na prática pra vocês aprenderem mesmo como ele faz, tá? Então vocês vão aprender com um profissional. Tem pouca coisa, você viu, né? É, é tudo isso aí. É, tem só isso aqui de pergunta aqui. Vamos começar literalmente do começo, Vilar, vamos lá? Vamos lá. O que é uma tempera? Tem muito mistério em cima disso e é um negócio bastante simples, tá? É um aço com melhor performance e também ele vai enrijecer, vai deixar mais duro um aço. Então se eu pegar um aço que nós chamamos de aço doce, um aço não temperado, ou seja, essa lâmina aqui, essa faca, ela ainda não foi temperada. Ela é de aço, ela está aqui, mas ela ainda não foi temperada. Então eu consigo, por exemplo, dobrar e ela vai ficar dobrada, né? Uma mola de automóvel, ela flexiona e retorna à sua posição, então ela foi temperada. Então ela tem, ela foi rígida o suficiente, mas ao mesmo tempo ela tem flexibilidade. Então você tem diversos níveis de tempera. Você vai colocar, vai conseguir deixar essa peça mais rígida ou menos rígida, mais flexível ou menos flexível. Isso é o que é a tempo. Então basicamente eu vou aquecer o material e dar um choque térmico. Vou aquecer o material e dar um choque térmico. Vamos para a segunda pergunta nessa história. Qualquer aço pode ser temperado? Não, exatamente. O aço, ele precisa ter carbono. Entendi. Ele precisa ter carbono para ele poder ser temperado. Tem que ser um aço carbono. Tem que ser um aço carbono ou um aço que tenha elementos carbonetantes. Eu posso transformar um aço não carbono em aço carbono acrescentando alguma coisa para fazer a tempera? Pode, pode. Como é que chama isso mesmo? Esse processo se chama sementação. Sementação. Então existem, são aços próprios para isso. Não é, por exemplo, indicado para cutelaria. Porque ele vai criar uma superfície de profundidade, dependendo do processo que você fizer, ele é mais profundo ou menos profundo. E aí eu vou acrescentar carbono. Eu vou pegar um aço de baixo carbono, ainda que um aço carbono, mas um aço de baixo carbono. E vou acrescentar carbono nesse aço. E aí sim a gente volta àquela história da alquimia. Por quê? Isso daí normalmente é feito com materiais, com pó de chifre, com pó de osso, com pó de couro. Esses materiais eles eram queimados, eles criam a questão do carbono. Hoje você compra esse produto rico em carbono e você vai deixar a sua peça lá, ela vai começar a absorver o carbono e vai poder ser temperada logo em seguida, criando uma superfície. Normalmente esse processo é usado muito em engrenagens de automóveis. Quando nós aquecemos o material até uma temperatura não magnética, que inclusive era usado isso na época medieval como um termômetro. Então eu vou aquecer o meu material, vai elevando a temperatura até o ímã não pegar mais. E por que o ímã não pega mais? O ímã, o aço deixa de ser magnético. Esse aquecimento ele chega a mudar a estrutura atômica do aço. Então os spins que estão rodando em volta do aço eles param de girar determinada temperatura e o aço deixa de ser magnético. Este momento pode ser também chamado de temperatura crítica, ou seja, ele está, ele pegará a dureza se ele for resfriado naquele momento. Por que não deixar resfriar lentamente? Porque aí ele vai retornando ao seu estado inicial. Você faz tratamento de choque. Então nós vamos dar um choque, um choque térmico. Qual a diferença de têmpera e tratamento térmico? Essa foi a pergunta que mandaram. Bacana, não, é uma pergunta bacana. Elas se confundem um pouco essas duas situações. O tratamento térmico é feito de quatro processos. Um deles é a têmpera. Têmpera ou o choque térmico. Tá? Então você tem a normalização. Você tem o aquecimento e o choque térmico, que o pessoal chama de têmpera. Isso gerou uma tensão interna. Gerou uma tensão muito grande. Então eu preciso fazer um outro tratamento que se chama revenimento, que é um alívio de tensões. Esse alívio de tensões, o aço vai ficar numa temperatura mais branda, uma temperatura aí dependendo. É uma faixa muito grande, cara. Pode ser de 200 graus a 500, 600, dependendo do aço. Tudo isso a gente vai ver na prática mais tarde. Aguenta aí. Tudo isso a gente pode mexer. Primeiro está respondendo o que a gente vai ver. Eu vou fazer ele pôr a mão no fogo. O aço. No aço. No fogo. Mas continua, continua. Então, isso daí é o que vai dar a flexibilidade no aço. Então, a gente tem uma faca que é muito dura. Ela passou por menos tempo de revenimento. Ou temos uma faca que é muito mole. Ou ela está muito flexível. Ela passou por mais tempo de revenimento. Tudo isso é têmpera. Mas é a parte do tratamento térmico. Existe têmpera invertida? O cara explicou aqui. Você amolece o aço para você poder trabalhar antes disso? Se chama recosimento. Então, o que eu vou fazer? Eu tenho um material que está duro. Vamos imaginar que eu quero fazer uma faca. Aí eu vou pegar um material, vou achar um aço. O que eu tenho de aço? Aí o pessoal fala, pô, pega um aço mola. Pega uma mola de um automóvel. Aqueles fechos de mola de automóvel e tal. Quero fazer. Mas eu não consigo furar, eu não consigo cortar, não consigo nada. Eu preciso deixá-la mole. Ou seja, voltar a deixar doce. Então, eu vou aquecer a temperatura de não pegar o imã. Só que em vez de eu usar o choque térmico, nesse caso, eu vou deixá-la esfriar lentamente, ficar brando de novo a questão da dureza. Então, eu posso fazer isso, por exemplo, num braseiro de uma churrasqueira. Eu vou usar, fazer um braseiro, colocar minha peça lá, deixo chegar um vermelho rubro, onde o imã não pegue mais. Mas, por favor, não põe a mão não, tá, gente? Porque nós estamos falando de 800 graus e a pele humana queima a 60 graus, tá? Então, imagina, é melhor não pôr a mão. Mamãe agradece. Não tem nada a ver com isso. Se vocês quiserem processar alguém, processa o vermelho rubro. Não, 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 por favor. Então, o que vai acontecer? Não pegou o imã? Pode deixar ali no braseiro, esfriar lentamente para o outro dia, que a sua peça vai estar mole, doce. Aí você pode recortar, pode manusear, manipular do jeito que você quiser, fazer o desbaste, o vazado. E aí, depois, volta, voltamos para o primeiro processo, que é o choque térmico. Entendi. Que temperatura para fazer uma têmpera tem que ficar a faca? Faca, você estava explicando que ela tem que estar não magnética. Isso, para fazer, para ela poder receber o choque térmico. O cara que vai fazer em casa, se tiver um imã, ele consegue testar isso? Ele consegue testar, ele consegue testar. Mas há que se ter cuidado com uma situação. Nós estamos falando de aproximadamente 850 graus. Só que ela deixa de ser magnética. Alguns autores falam 768, alguns autores falam um outro número. Eu costumo usar como 768 graus, que é a temperatura crítica. Mas isso é um vermelho cereja, pessoal. É um vermelho meio opaco. Ela está incandescente, mas ela está opaca. Ela não tem uma luminescência própria. Olha, se eu colocar 1200 graus aqui, ela também não será magnética. Então eu preciso tomar cuidado conforme a temperatura vai aquecendo. Porque se ela estiver super amarela, incandescente, saindo faisquinha, eu vou colocar... Já passou a temperatura certa. Olha, que legal, não tem imã, só que já queimei o aço. Entendi. Então também tem isso. Entendi. O aço responde para a gente de acordo com a temperatura que a gente coloca. Então é complicado de responder. Mas vamos lá. 840 graus é uma temperatura mediana. Cada aço tem uma temperatura. Cada aço tem uma coisa. Isso vem da indústria que produz. Ele tem lá. Então que aço que você está usando? Aí tem as especificações técnicas do aço. O óleo que você coloca, que tipo de óleo é, antes de responder? Tem uma série de situações. Você para fazer uma faca de forma caseira, você pode usar um óleo queimado. Entendi. Pode usar óleo queimado, óleo de motor de automóvel. Você pode usar um óleo 40, que ainda não foi queimado. Mas aí o que vai depender, o que a gente chama é o seguinte. Qual é a densidade desse óleo e o quanto ele vai sugar essa energia, o quanto ele vai roubar essa energia que está aqui. O quão rápido ele vai esfriar a faca. Quanto mais rápido, melhor ou não? Depende. Depende do que você quer da faca. É muito complicado. Então não dá para a gente responder com sim ou não. Por exemplo, se o aço tiver uma quantidade de carbono bastante elevada, se for um aço de alta temperabilidade, que assim que eles são colocados, é muito provável que se eu colocá-lo na água, que é um veículo muito rápido, ou seja, ele absorve a temperatura de forma muito rápida, a faca vai receber um choque térmico e ela chega a trincar, vai quebrar. Então eu preciso de um veículo que seja mais lento, um material mais grosso. Posso usar o óleo queimado. Posso usar o óleo 40 diluído com um pouquinho de diesel. Toma um pouco de cuidado, porque o diesel pega fogo. Entendi. O óleo 40 também, esses óleos, na hora que nós fizermos a imersão, eles pegam fogo. Óleo de cozinha não posso usar? Não, óleo de cozinha não é recomendado. Não é recomendado. Tá. O que pode... Existem várias situações que eram usadas antigamente. Mas vamos falar de alguns óleos. Um dos óleos que eu mais gosto de usar e que eu sempre usei desde o meu início de cuteleiro é o óleo hidráulico usado. O que é o óleo hidráulico usado? Então eu vou numa empresa que trabalha com tratores, por exemplo, que tem aqueles pistões. Então aquele óleo que é feito para fazer a movimentação dos pistões, eles são trocados de tempo em tempo. Aquele óleo usado. Aquele óleo usado você pode ir lá, negociar, comprar. Tem algumas empresas que até vão te dar isso daí. E você vai usar esse óleo, porque ele é fino o suficiente, mas tem uma velocidade de resfriamento bastante bacana. Qual a vida útil disso? Por quanto tempo eu posso usar esse óleo? Ah, muito tempo. Pode usar por bastante tempo. Isso aí... E tem alguns aí que vão ficando até cor de caramelo já, quase. E o camarada tá usando. Agora, o que que acontece? Eu preciso também, como cuteleiro, tá sempre testando as minhas facas. Não adianta eu falar assim, ah, fiz o processo, tudo bacaninha, fiz isso aqui e tal e nunca testei. Não é a matemática exata. Não é a matemática exata. Nunca vai ser. Pode ser aquele dia que esteja mais frio, pode ser que esteja menos frio. Sim, porque tem a temperatura ambiente. Então, o bacana, o que diz a técnica, é que o óleo esteja aproximadamente em 60 graus, tá? E isso é diferente, mas se você faz facas em série, você esfriou uma faca ali, a hora que você vem esfriar outra, o óleo tá quente por causa da faca anterior ou o contrário. Exato. Então, as facas em série não cabem nesse caso, aí é uma outra situação, você precisa ter uma quantidade de óleo bastante grande, vários recipientes, ou tá trocando calor, tá medindo o calor do óleo o tempo todo. Então, isso faz diferença, tá? Forno e tempo de forno. É. Também é muito complicado. Os livros, eles dizem, eles colocam lá uma quantidade de horas por polegada, que são 2,5 centímetros, aproximadamente, cada polegada, 2,54. Se você tá temperando uma faca com 6 milímetros, no caso da Explorer, então você já pega essa matemática e tem que dividir por 4, que é 1 quarto de 2,5. Então, o que que você... é uma matemática complicada, mas, olha, pra ser uma situação mais simples, você pode fazer uma conta aí de 180, 200 graus por 2 horas. É uma coisa que vai... Um remunimento que vai atender a maioria das situações. Vai atender a maioria das situações e isso daí vai gerar uma cor na peça. Essa oxidação, o ar quente em volta vai oxidar o ácido de alguma maneira, que gera uma cor. Então, você pode lixar antes... vamos imaginar que o camarada tirou do forno, tá quente, resfriou no óleo, ela vai ficar com uma carepa, vai ficar com uma camada escura. Ele passa uma lixa a ponto de ver o aço brilhando assim. Depois deixa lá no forno por 2 horas no remunimento, você vai ver que ele pode ficar meio dourado, meio palha. E essa daí é a cor que vai atender a maior parte das pessoas. Ele não pode ficar... que cor? Se ele ia ficar... se ele começar a azular muito... Azular, roxear, saiu do... Aí ele tá começando a ficar mais mole. O que não é errado, só talvez seja... Não atende o objetivo. Ou não, ou talvez seja o objetivo. Porque uma faca muito dura também, ela tem um problema. Lá no meio, depois que você tá lá na sobrevivência, na situação, você não afia. É. Então, você tem que ter um balanço disso daí. Isso é muito legal falar, porque assim, todo mundo fala, é, tem que fazer uma faca mega dura, não é assim. Dura demais, fica quebradiça, de certa forma, e você não afia mais. Então, esse nível de dureza e o segredo exato de tempo, temperaturas, isso vem do conhecimento do cuteleiro. Não é que ele não quer passar, é que cada um trabalha com um aço, com uma ferramenta, com uma condição. Com uma espessura. Então, não é fácil. Esse é o grande segredo de você ter ou não facas ótimas. Isso vai de cuteleiro para cuteleiro. A última pergunta, antes da gente ir para a prática e começar a fazer uma têmpera para o pessoal aprender. O que é têmpera seletiva? Essa é a pergunta que mais me chega aqui. Tá. Isso aí acabou viralizando também no Brasil. Ah, se não for têmpera seletiva, não presta. Não. Não é assim. Pode ser uma faca com têmpera integral e vai prestar tanto quanto. Se for bem feito, se for mal feito, a seletiva, a integral, mas se for bem feita... Seletiva não é sinônimo de qualidade. Não. Ela pode ser muito boa... E fazer, e pode dar problema também. Tá? Então, não é por aí. A têmpera seletiva, existem vários mitos aí. Mas, normalmente, eu vou colocar dureza em partes da faca que eu queira. Eu posso colocar na lâmina inteira e não na parte de cabo. Não na parte de transição lâmina-cabo, que é uma parte muito crítica. Várias facas quebram exatamente logo depois do cabo. É o que a gente falou. Se ela ficar dura demais, ela vai quebrar. Então, deixa ela mais doce nessa área. Então, eu posso deixar mais doce nessa área e ela será temperada nas áreas que vai ser usada. Ah, mas como você faz isso? Bom, existem uma série de situações que você pode fazer. Uma situação que vocês já devem ter visto, é muito comum na cutelaria japonesa. Eles cobrem com barro, aonde não quer que tenha dureza e deixa exposto com barro, com argila. Eu vou falar barro, a pessoa fala assim, não pode falar barro. Tá bom, então é uma argila. É todo um preparado, não é só um barro que você pega ali. Tem toda uma preparação. Ele tem tanto por cento de cinza e assim vai. É um composto, mas basicamente feito com argila, com barro. E eles cobrem e aí vai ser temperado, fica exposto aonde eu quero maior dureza e coberto aonde eu quero menor dureza. Então, essa é uma possibilidade. E inúmeras outras que nós vamos passar o dia falando aqui. Tá. Bom, vamos para a parte prática? Vambora. Bom, o que nós vamos fazer agora é usar essa barra de aço para fazer um teste de tempera, é isso? Isso. Nós vamos usar isso aqui como um corpo de prova. Então, isso daqui é o mesmo aço que nós usamos as facas. E nós vamos temperar na forja. E vamos errar de propósito. Vamos passar da temperatura. Vamos temperar, quebrar para a gente ver o que acontece quando passa a temperatura. E aí nós vamos começar a trabalhar um pouquinho, brincar um pouquinho com a tempra. Basicamente, nós vamos fazer isso duas ou três vezes, dependendo do resultado. Mas antes disso, para que vocês possam ver a diferença do que a temperatura vai modificar no aço, nós vamos usar o ímã. Então, aqui, obviamente, o ímã está agarrando, está pegando. E nessa ponta, a hora que ela chegar na temperatura desejada, o ímã já não vai ser mais atraído para essa peça de aço, porque o aço não estará magnético. Ok. Agora sim. Agora estamos na parte prática. Vou até fazer umas fotos para o meu Instagram. Aliás, sigam o Vilar no Instagram. Qual o seu Instagram? rvilar, é isso? r.vilar__facas r.vilar__facas está aqui na descrição do vídeo, nos cards também. Eu não sei se dá para colocar nos cards, mas vai estar na descrição do vídeo. Ele posta umas fotos de facas muito legais. Vocês têm que seguir ele no Instagram. E eu também, Celso Cavallini. Vou até tirar uma foto para o Insta aqui dele. A ideia agora, Celso, é mostrar que com a temperatura correta, o ímã não vai ser atraído pelo aço. Então aqui, olha, não está atraído. Aqui onde está mais frio, olha só. Ele já cola. O ímã cola, mas vai chegando para a ponta. Então, essa temperatura da ponta, que é a temperatura que a gente deseja. Talvez o pessoal do vídeo, que esteja vendo no vídeo, não esteja vendo muito bem, porque nem sempre a câmera captura com fidelidade as cores que nós temos aqui. Agora, eu vou ainda continuar com a faca lá dentro, com um pedaço de aço lá dentro, para que a gente passe da temperatura. Para que a gente, entre aspas, estrague o aço. Deixe ele superaquecido. Ou seja, ele também não vai pegar a questão do ímã, não será magnético, mas ele vai passar daquilo que a gente necessita. Entendi. Isso é nocivo para uma têmpera bem feita. Entendi. Você terminou o forno agora. Ah, agora a gente está acelerando. Está fazendo uma adição de temperatura bastante grande aqui, olha. E ele vai ficar amarelo, bem reluzente. Ele cria uma luminescência própria, olha lá. Está super reluzente. Então, aqui, vocês vão ver que ele não pega ímã. Com certeza não, mas ele está bem mais quente do que aquela hora que nós fizemos. Entendi. Então, nós estamos queimando. Olha, não vai pegar. Puxa vida, não pegou ímã, está certa a minha têmpera. Não. Na realidade, é aquela primeira cor inicial, aquela situação, que a coloração, neste caso, a coloração nos dá a temperatura. Dependendo da cor que o aço está, está a determinar a temperatura. Isso, com o tempo e com a prática, o coteleiro acaba pegando. Então, mesmo não pegando ímã, você estragou o aço. Você queimou de ruim o aço. Porque a gente passou por uma temperatura bem acima do desejado. Vamos para o óleo. Mas, mesmo assim, não cola o ímã. Vamos para o óleo. Pode pôr. Dependendo do óleo que nós usarmos, ele vai abrir chama. Ou, dependendo da temperatura que o óleo estiver, ele abre um pouco de chama. Bom, o que você vai fazer agora? Agora você vai testar se deu certo. Agora nós vamos quebrar um pedaço, para que a gente possa ver como está a granulação do aço. E depois nós vamos ver a diferença entre um aço bem temperado e um mal temperado. Show! Vou até sair de perto que vai voar. Pacaco para todo lugar. Espera aí. Saiu voando ali, né? Saiu voando. Você vê que foi... Deixa eu ver, mostra aqui. Então, o aço temperado acabou se tornando quebradiço. Quebradiço. Porque ele não teve ainda o revenimento. É o alívio de tensão. Que são aqueles 200 graus por duas horas, mais ou menos. Cada coteleiro tem sua receita. Cada tipo de aço tem sua receita. Agora, se nós tivéssemos feito o revenimento agora, ele já não quebraria com essa facilidade. Aqui ele está igual vidro. É possível que uma faca temperada dessa maneira caiu no chão e vai quebrar. Essa foi aquela peça que você superaqueceu. Que a tempera passou do ponto, eu posso dizer assim? Que a tempera passou do ponto. Então, nós vamos ver a granulação do aço. Quanto maior a temperatura, maior a granulação. A ideia é que seja uma granulação mais fina possível. Ele está vendo que ele está super poroso, super brilhante? Ele não está legal. A ideia é que ele esteja mais fino. Agora ficou um granulado bem mais fino. Parece até uma massa mesmo, né? Exatamente. Percebe que é o mesmo pedaço de aço. Bom, agora a gente vai fazer o seguinte. O Vilar vai temperar uma faca de verdade, como a gente já falado. Vai ser uma Explorer, pode ser? Uma Explorer. Tá? E depois de tudo isso, vocês não precisam de mais nenhuma explicação. É só curtir a tempera, tá? E antes de terminar esse vídeo, entrem no Instagram do Vilar. Qual que é o endereço? r.vilar__facas Não se esqueçam. Dê um like, inscreva-se no canal, clique naquele sininho para ativar as notificações. E muito obrigado pela audiência de vocês. Vocês sigam com as imagens da tempera da faca. Valeu, pessoal. Fui. Obrigado. E aí E aí E aí E aí A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL